Salve salve rapaziada, gente, 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 então gente, eu tava agora aqui no whatsapp e aí mano me mandaram uma mensagem aqui e aí eu depois tava olhando nos grupos também, do pessoal comentando ali mano que o Victor Teixeira né, grande Victor Teixeira não vou dizer que seja um dos maiores ladrões porque ele perde pro Igor Scott, pro Gugalego, ou pro Gugalego eu acho até que não, eu acho que ele tá no nível Gugalego mas ele perde pra Kaohan e Igor Scott, porque esses dois aí foram os maiores filhas da puta do Tibemi, né, porra, porque os caras vacilaram legal né mano porra, tem uma questão ali de, sei lá, de hombridade mano, que os caras fizeram com o pessoal, tanto o Igor Scott quanto o Kaohan mas o Victor Teixeira né, que é o que tá aí comentando sobre o Hurt né, que ele vive me mencionando nos vídeos dele é a nível Gugalego de, questão ali ladrão, porque ele espera a oportunidade, a oportunidade certa pra roubar uma conta que realmente vale a pena né, pra ele ter algum lucro em cima porque tipo, roubar uma conta que leva 140 que vai vender por 100 reais, ele tá cagando e andando, não vai roubar uma conta de 100 reais mas quando apareceu lá aquela conta do gringo, level 230, que o gringo queria 2 mil reais nela, que ele foi fazer o intermédio e aí ele roubou do gringo dizendo que, primeiro, a primeira, o primeiro pretexto dele foi que roubou o gringo porque ele não queria fazer intermédio olhem bem, ele não queria fazer intermédio e o gringo ficava enchendo o saco dele no privado ali porque queria que ele fizesse intermédio e aí ele disse, tá beleza, não vou fazer, aí foi roubou o gringo pro gringo não encher mais o saco dele e aí repassar pra todos os outros gringos ali que ele não fazia intermédio, que se fossem fazer intermédio com ele ele ia roubar bom, dito isso, deu duas semanas, apareceu um outro gringo ali, ele roubou outro gringo também infelizmente eu não tenho mais aqui os prints aqui, porque eu ainda tinha, né? mas eu não tenho mais, eu até tenho umas conversas aqui com ele, que caso alguém precise, eu posso mandar aí no whatsapp aí mas eu acho que não precisa, não precisa disso só que, agora ele tá aí me mencionando, né? vamos falar agora sobre a parte que ele me menciona, né? já dito isso, que Victor Teixeira é ladrão Gugalego é ladrão, Kaohan é ladrão e Igor Scott é ladrão esses aí são os ladrões mais conhecidos aí, que no caso não eram os grandes do time ME o Gugalego até que não, é o Gugalego só que tipo, ele ficou meio conhecido pelos fakes aí da namorada dele e é o pessoalzinho aí que levou muito lado dele porque ele começou no olho de novo lá e aí tinha um pessoal novo que começou a jogar com ele então ele ganhou, assim, uma certa, uma certa fama, assim mas os mais conhecidos aí eram o Kaohan, Victor Teixeira e Igor Scott no caso são os ladrões agora, a parte que ele me menciona nos vídeos, mano ele me menciona pelo fato da venda de bot que ele diz, né? que ele diz venda de scripts que ele diz e pelo fato de Hurt The Hurt ser fã site, né? agora, eu gostaria de fazer a pergunta pra Victor Teixeira mano, qual é o fã site pode pegar qualquer fã site que esteja mais engajado em trazer melhorias pra dentro do time ME não só trazer melhorias, mas pra ajudar os GMs ali mesmo levando o vácuo pela maior parte dos GMs até que num certo dia ele vai e responde tudo que é mensagem num dia só que é o que os GMs fazem mas tá sempre ali, mano, focado mandando mensagens e mensagens e mensagens trazendo o que a comunidade tá pedindo exceto a parte da bomba que foi eu que pedi pra remover do PVP lá a tal da Boom que era o buffzinho lá do debuff com a spell porque aquilo ali era um bug e era muito chato e as pessoas ficavam me caçando com aquilo então eu reportei lá e o GM corrigiu mas as melhorias aí que eu digo, no caso é lá no fórum privado, mano que ele não tem acesso ele não tem acesso porque ele foi falar o que não devia foi querer ser maior até mesmo do que a própria Sipidsoft, né como ele também tentou ser maior do que o Mind o Mind era um cara até que confiava bastante nele pelo que o Mind me disse só que, mano ele tentou dar uma de bonzão lá de crescer literalmente maior do que o Mind o Mind compartilhou com ele lá um programa que hoje todo mundo tem acesso porque o Mind teve que liberar o acesso pra todo mundo pelo fato que o mesmo programa que dá o bloco de senha o mesmo programa esse aí que o Mind tinha liberado no caso pro Victor eu acho pro King lá do World 1 e pra mais algumas outras pessoas das quais ele confiava na época ele liberou esse programa que ele tirava o bloco de senha entendeu? ele tirava o bloco de senha só que o que acontece o Victor Teixeira só que ele liberou pra essas 3, 4 pessoas aí só que ele pediu pra não compartilharem não compartilhar o programa e o Victor Teixeira fez a seguinte coisa ele foi e compartilhou isso eu até lembro tava no canal tava os links tava até aí no canal dele do Youtube do programa esse aí e o que acontece o mesmo programa que tirava o bloco de senha aquele ali que quando você vai conectar dá 5 minutos que é um inferno pra tirar aquilo e muitas vezes o jogador acaba até perdendo a conta porque não consegue tirar aquilo ali e até a Sipsoft já tentou resolver de vários modos e também sem sucesso ele também dá bloco de senha entendeu? do mesmo modo que ele tira o bloco de senha ele dá o bloco de senha e aí o Victor Teixeira compartilhou isso aí com muitas pessoas e o que aconteceu? todo mundo começou a dar bloco de senha nos seus inimigos ali e aí gerou o maior caos aí o Mind acabou até tendo lá um do seu... ele até tentou lá sofrendo um ataque da Sipsoft lá eles tentaram meio que dar uma bloqueada não sei se foi no IP do Mind eu não lembro direito o que aconteceu mas eles tentaram fazer alguma coisa contra o Mind lá mas no outro dia se não me engano já foi resolvido e depois disso nunca mais teve problemas a única coisa que a Sipsoft ainda tenta fazer ali pra dar uma diminuída no bot é mudando o ID dos menus do jogo porque a cada clique que você dá na tela tem um código ali né então eles dão uma mexida naqueles códigos ali pra tentar dificultar o mesmo eles fizeram com os portais não sei se vocês lembram da atualização aquela do nada que surgiu lá que aumentaram o valor dos portais dentro do jogo e também mudaram a ordem dos portais aquilo ali deu uma bagunçada legal em todas as scripts de todo mundo foi basicamente isso aí que eles tentam fazer pra tentar tirar o bot mas quando o Victor Teixeira diz que ah, o jogo seria melhor sem bots e blá 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 que é um monte de mimimi com inveja então mano, o que eu tenho pra dizer pra todos todos vocês é que o bot faz parte do Tibi AMA a Cipsoft não faz absolutamente mais nada pra tentar remover o bot o máximo que eles fazem é banir alguns jogadores por 30 dias pra tentar dar uma diminuída na quantidade excessiva de bots porque todo mundo vai lá e cria 30, 40 contas e bota de bot então o jogo fica lotadão então a Cipsoft dá esses banimentos mas é só isso o bot faz parte do jogo e por que eu digo isso? por que? desde a atualização de Malesla que veio a WPN de Soul Energy do level 129 o jogo foi voltado pra bots então não adianta ficar de mimimi no Youtube fazendo videozinho que nem o Victor Teixeira faz e algumas outras pessoas eu não digo BR mas gringos ainda fazem reclamando de bot mano, o bot faz parte do Tibi AMA são, pelo que eu sei são 4 bots é o MidBot o NitBot ah, agora me esqueci o nome do outro o Alto Yami e tem mais um bot aí que agora eu não lembro o nome são esses 4 bots aí que eu conheço dentro do Tibi AMA e a Cipsoft tem consciência disso porque ninguém é retardado todo mundo que pelo menos tem um pingo de senso sabe sabe como entrar no Google e pesquisar sobre isso todo mundo sabe então gente a Cipsoft é sim a favor do bot eu não vou dizer que ela é a favor literalmente a favor mas elas compactuam com o bot até pro andar do jogo pro desenrolar do jogo porque o bot faz parte mano tanto é que como eu tava dizendo ali em Malesda quando veio a WPN sem limite mano eles tacaram uma probabilidade de drop que uma pessoa manualmente a não ser que tenha muita, muita, muita sorte vai conseguir dropar uma árvore a probabilidade é uma em 100 mil em 100 mil ou seja é uma coisa quase impossível de uma pessoa jogando na mão conseguir dropar é quase impossível quase impossível a não ser que você tenha muita sorte que nem aqueles cagados que vão lá fazer a porra da quest pra liberar os portais da ilha e acabam dropando mas isso aí é uma em 10 milhões que vão conseguir fazer acho que nem tem 10 milhões de jogadores mas tá uma em perda e foda-se mas cara aí depois veio veio Malesda aí depois veio Munch Crab veio a ilha veio aquela atualização lá em E-Fields dos Munch Crab qual foi a probabilidade? uma em 100 mil cara tem certas pessoas ali que botam no bot e isso passam lá 30 dias matam 200k de mob 200k de Munch Crab e não dropam nada aí tu acha que uma pessoa na mão vai conseguir fazer isso quando que uma pessoa na mão vai conseguir matar 200k de Abobination 200k de Munch Crab pra tentar dropar uma arma isso sem ter a certeza que vai vir a arma então o que eu tenho pra dizer pra vocês é que sim o bot faz parte do jogo o bot vai continuar o bot não vai não vai não adianta ir lá no fórum e pedir ah por que isso por que aquilo por que aquele outro não vai resolver o que vocês podem pedir é o que? pro GM sei lá ele tem um pouquinho mais de compaixão pelos jogadores ali que ainda estão ali jogando e quando eu digo jogando é fazendo boss indo pvp fazendo uma conquista ali alguma coisa do tipo porque a grande maioria dos jogadores do tipo ML hoje em dia usam bot essa é a grande realidade vamos supor o servidor tem 300 pessoas 300 jogadores 300 jogadores não 300 personagens online só que tem 3 jogadores ali jogando entende? é assim que está funcionando o tipo ME e é assim que vai funcionar o tipo ME e é assim que o tipo ME vai continuar até o fim dele o fim não sei quando vai ser a Ciptsoft já me disse primeiro ela postou aquela vez quando veio aquela fakezinha lá que o jogo está acabando blá 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 aí eles foram botaram lá no fórum desmentiram isso tudo e aí agora eu estive conversando com o Carvar aí ele me explicou ele até me explicou isso aí gente porque eu estou repassando para vocês não estou dizendo que ele disse com essas palavras que eles compactuam com o bot blá 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 não mas que sim o bot faz parte do tipo ME enfim está certo dito isso então não adianta Victor Teixeira ficar de mimimi ah porque o Hatch vende isso que o Hatch vende aquilo mano olha o que eu tenho que dizer para ti valeu valeu porque eu sei que tu tem 10k de inscritos aí no teu no teu YouTube ainda tem o pessoalzinho que vê aí então mano valeu aí pelo marketing que eu acredito que o pessoal aí já estou me mencionando o pessoal vai me procurar quando tiver a intenção aí ou a vontade de adquirir o bot ou a script e tal e cara ó beleza muito obrigado agora o que eu tenho para dizer para o pessoal do TV ME mano Victor Teixeira é ladrão Google Alego é ladrão Igor Scott é ladrão e Kawohan é ladrão esses são os maiores ladrões aí do TV ME da comunidade brasileira então fiquem ligados fiquem ligados na hora aí de estar usando tais pessoas como intermédio embora que o Kawohan e o Igor Scott simplesmente desapareceram mano o Kawohan trocou de número no WhatsApp o Igor Scott que era bem conhecido lá no Facebook deletou até o Facebook porque os gringos começaram a zoar ele lá fizeram um monte de figurinha dele aí tem as figurinhas aí também do Victor Teixeira mas cara ele ainda é bem conhecido no YouTube então quando você vai pesquisar qualquer coisa sobre o TV ME por parte dos brasileiros e não aparece ali os vídeos dele então o pessoal acaba indo lá no link do grupo dele lá e meio desinformado com isso acaba participando aí e dando um pouco de atenção mas eu gostaria de dizer pra vocês eu vou estar deixando agora aqui no final do vídeo toda a minha repercussão ali dentro do fórum todas as minhas perguntas vai ter as respostas ali também do GM né dentro do fórum privado pra vocês verem que o único fansite aí pode pegar qualquer outro fansite qualquer outra pessoa ali que tem acesso ao fórum privado vocês vão ver que só mencionaram só comentaram alguma coisa no primeiro dia do beta depois ninguém mais se interessou ninguém mais comentou ninguém mais reportou bug a não ser Hurt foi o único que teve ali presente todo o tempo reportando comentando pedindo atenção dos GMs tanto no fórum privado quanto no fórum normal quanto via e-mail pros GMs estarem ali focados em trazer as soluções e resolver os bugs dentro do jogo e claro trazendo alguma novidade interessante né porque literalmente a gente acaba vendo aí que as atualizações são sempre banais né a gente tá aí esperando skills novos spells novos mas cara caras né eu tenho pra dizer pra vocês é que eu tô ali focado tô ali mandando os e-mails porque normalmente mano eu vou até deixar aqui um print do e-mail meu mano que eu disse que na descrição lá eu botei lá mano para o GM Bolcar ou o GM Carval e lá eu digo mano que o GM Modorock mano ele tá cagando e andando pro jogo tipo é um GM que deixaram ele pra monitorar a comunidade passar informações sobre as atualizações e pegar os feedback das pessoas só que cara mano o GM aparece um dia um dia ou dois e some e aí pronto tá lá um monte de perguntas sem resposta e eles tão cagando e andando mano e aí o que eu faço eu vou lá no e-mail mando e-mail pra Civitsoft peço respostas e aí eu vou lá na minha página que eu vou tá deixando o link na descrição aqui do vídeo pra vocês lá na minha página eu compartilho lá com vocês todas as novidades que os GM vão passando pra mim no e-mail porque pelo fórum pelo Modorock a gente não tem absolutamente nada mano não é uma ou duas respostas cagadas mas eu tô sempre ali mano perguntando perguntando até que uma hora eu vou lá tiro o print daquilo mando no e-mail e aí vai direto lá pro Carvar e pro Bolcar que são os games mais antigos que eu acredito que eles levem essas perguntas pro departamento certo da Civitsoft então pra finalizar o vídeo só gostaria de dizer uma coisa menos Mimi Vitor Teixeira e menos Choro valeu? Falou! Tchau! Tchau! Tchau!